Mais de 2 milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo vai até o dia 20 deste mês. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, comentou hoje as ações do MEC para ajudar na preparação dos candidatos. Fizemos a hora do Enem. Vocês liguem a TV Escola todo dia, 18 horas, para ver a qualidade dos programas. Todo dia, uma questão complexa do Enem é discutida com alguns professores, é explicado em detalhes para ajudar. 40 TVs públicas aderiram, inclusive a TV Futura também aderiu à nossa rede. E nós temos 41 televisões fazendo todo dia a hora do Enem. No final de semana, um intensivo do Enem. Além disso, nós criamos o portal A Hora do Enem. Temos 1 milhão e 600 mil inscritos que vão ali, dizem qual é o curso que quer fazer, qual é o tempo que tem para estudar, respondem algumas questões e recebem um plano de estudo e um diagnóstico preliminar. E fizemos um simulado do Enem em dois dias de semana. 711 mil participantes.